Oi, oi meninas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Yara, estou agora com a loja Infantil Online aqui na minha casa e venho gravar a minha rotina pra vocês, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui pra mim, tá? Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. E já comenta, gente, o que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui do canal. Meninas, hoje eu vou gravar pra vocês a rotina um pouquinho diferente aqui da loja. Tô aqui no quarto das crianças, ó. A cama cheia de roupa pra dobrar. E vai ter uma mudancinha aqui, gente. Olha, o que tá aqui. Consegui trazer, né, o armário de prateleira, então eu vou mudar aqui esse cantinho. Vou mostrar pra vocês como é a minha rotina em casa. Hoje as minhas crianças, os dois mais velhos, estão na casa da minha sogra, né? É semana de saco cheio, então ela pediu pra deixar eles dormirem lá. E tô em casa sozinha com a bebê, o marido foi trabalhar. E vou mostrar pra vocês, gente, toda a minha rotina aqui em casa. É, arrumação de casa, né, o que eu faço de manhã. É, como eu tiro as fotos também, gente. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar como eu monto o cenário e tudo. Porque eu faço as fotos com esse celular que eu tô gravando. Mas vou tentar, né, se eu não conseguir gravar com detalhes, Eu deixo pelo menos a foto no vídeo pra vocês verem depois, tá bom? Tenho roupa na máquina pra estender. Agora são 9 horas da manhã. Tenho a cozinha pra arrumar. Eu só arrumei meu quarto por enquanto, né? Que é dobrar cobertos, chicalençol. E preciso arrumar o restante da casa e vou trazer vocês comigo. Espero que vocês gostem, tá bom? E bora lá então pro vídeo. Eu acho, gente, que eu vou começar já organizando aqui, né, esse armarinho aqui da loja. E depois eu já venho dobrando roupa, estendendo roupa, lavando louça. E depois, gente, eu só gosto de tirar foto depois que a casa tá toda arrumada, tá? Depois que tá tudo ajeitadinho em casa, eu posto de manhãzinha. Que eu já estou fazendo atendimento na loja online, no Instagram, né, e no WhatsApp. E vou arrumar minha casa. E aí, se alguém me mandar mensagem ou pedir foto de alguma coisa, lógico, né, gente? Eu quase tô fazendo pra fazer o atendimento. Até que isso aconteça, eu continuo organizando a minha casa. E quando tá tudo arrumado, eu vou pras fotos. Eu tenho que terminar de tirar foto de alguns produtos pra colocar no catálogo. E vou mostrar pra vocês também, gente, como é o catálogo, tá? O catálogo no WhatsApp Business, que é o que eu tenho pra minha loja online. Então, bora lá. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rasgou e tirou as meias de dentro. Só que ela amassou as caixas, gente. Rasgou a caixinha. Eu vou ter que ver o que eu vou fazer com essas meias aqui. Se eu põe num saquinho. O que eu faço, né? E aí aqui ficou assim, ó. Deixa eu só tirar essa baguncinha aqui pra ficar melhor pra vocês entenderem. Pus o caderno caixa aqui. Aqui as coisas pra eu fazer o embrulho de presente. Gente, que é a seda que já tá cortada. E eu uso adesivo de coração. Você vai cair, você cega. Um pouco. Aí é aqui, gente. Opa, o negócio tá caindo da minha mão. Aqui é o cheirinho que eu coloco na roupa. Aqui é a durex, né? Ó, a etiquetinha de preço. O grampeador, coisa de papelaria, laço. Isso aqui, gente, eu ganhei pra fazer um sorteio. Ganhei da... Da filha da minha madrinha de casamento. Ela vende a Natura, vão, né? E ela me deu pra fazer um sorteio na loja. E eu até hoje não fiz. E eu vou aproveitar pra fazer. É... O sorteio agora, né? Em casa. E vou... As mamães que comprarem acima de... Eu tô pensando, gente, acima de 50 reais. Concorrem à colônia do mamãe e bebê. Aqui ficou os lacinhos de cabelo. E as cuequinhas. Aqui as tiaras, as sacolas. E as sedas que eu ainda não cortei. Aqui duas meia calça mais grossinha, né? Pro frio. Aqui, gente, ficou roupinha temática. E roupinha de recém-nascido, sabe? Isso aqui é mamantinha. Isso aqui é macacão. Isso aqui é mijão. É naninha, babador. E toalha de banho. Os sapatinhos ficaram todos aqui. Aqui. Ficaram as roupinhas tamanho BB. PM, IG. E GG, né? Tá tudo aqui e tal. Que chegou de novidade. Cês viram, né? Acabei de dobrar pra colocar aqui. E aqui embaixo são as peças tamanhos maiores. Que aqui são vestidos 3, 4. Tem short aqui 4. Shortinho 6 e 8. Se não tá enganada. Esse vestido é 8. Tá mescladinho aqui, tá, gente? Mas são os tamanhos maiores. Aqui tamanho BB e aqui tamanho maior. Aqui são as caixas que estavam na parte de baixo do balcão. Que eu coloquei aqui nesse cantinho. E ficou o mesmo espaço, né? Pra passar. Aqui ficou um trilho, tá vendo? Quase a largura do meu pé. Aqui tá o pé da cama, ó. Meu pé, gente, que não é bonito. Relevem. Aqui o espaço ficou pequeno. Mas eu gostei bastante da organização, né? E até meu marido chegar à tarde, esse balcão fica aqui pra eu conseguir limpar o chão. Então, ficou assim. Vou continuar com a organização agora da casa, né? Pra eu conseguir mexer nas fotos pro catálogo. E vou mostrando pra vocês também, tá bom? Menina, seja bem-vinda à realidade da dona de casa, empreendedora, mãe. Olha a criança. Tira esse negócio da boca. Tá comendo empreendedor de roupa, gente. Olha. Isso aqui é uma cesta básica que eu ganhei da minha igreja. Que eu vou terminar de guardar. Ó, o arroz tá ali, o resto tá aqui. Bagunça na mesa de café da manhã. Roupa pra colocar pra lavar, que as crianças ontem foram nadar. É assim, gente. Mostrar a realidade pra vocês. Vou organizar aqui minha cozinha, né? Pra gente poder almoçar. E eu já vim tirando as fotos. Em nome de Jesus. Lá pra dentro tá tudo arrumado, né? Menos a cama das crianças caídas de abagunçola. E os chinelos do meu marido, que ela jogou pra fora. Oi? É? Joga fora. E aí, gente? Vou gravando pra vocês verem a organização da minha casa. Vou até aproveitar. Oi! Pra responder um comentário, gente. Oi! Não tem tomate. Não tem tomate pra tatal. E responder, gente, o comentário da Thaís Ramos. Que ela me perguntou como é que eu dou conta. E, gente, eu não dou conta. Simples assim, tá? É... A gente tem que saber as nossas limitações como ser humano. Eu não consigo fazer tudo sozinha todos os dias. Hoje tá mais bagunçadinha, sim. Porque minha filha é mais velha, que me ajuda. Não tá em casa, né? A íris ainda continua resfriadinha. E toda hora tá chamando, como vocês viram no vídeo, gente. Então, é assim, tá? Aqui é mais bagunça mesmo. Eu vou organizar. Lavar a loucinha que tá suja. Guardar aquela louça que é limpa. Gente, que eu não tenho costume de secar a louça. Não gosto de secar a louça. Eu lavo, coloco lá. E quando tá seca, eu guardo. E desocupo, coloco a outra molhada. E assim a gente vai vivendo. Tá bom? Então, eu vou gravando pra vocês verem. E depois do almoço, a gente já vai pras fotos. Que é o que eu quero mostrar pra vocês. E depois do almoço, a gente vai ver. E depois do almoço, a gente vai ver. Gente, nasce uma nova cozinha. Arrumei a cozinha toda. Aquilo ali é um dom, tá, gente? Poucas pessoas possuem. Empilhar a louça até secar. Isso aqui é um potinho que a minha neném tava brincando. Depois que eu terminei de arrumar tudo. Coloquei lá pra lavar. Coloquei a talha aqui, gente, de água, gente. Ó. Então, tá assim. Fugando tá limpinho. Daqui a pouco, pra esquentar o almoço. Ó, a mesa também já abanei o pano. Já guardei as coisas que estavam aqui, ó. Limpei o balcão, varri o chão. Tá tudo bem limpinho, tá, gente? Já aproveitei e joguei água aqui, gente. Porque a minha cachorrinha faz xixi bem aqui. E aí tá batendo sol. Aí vocês imaginam o cheiro gostoso. Aí eu jogo água com desinfetante, esfrego, deixo secar, tá? E aí fica com um cheirinho gostoso. E, gente, aproveitando pra mostrar pra vocês. Olha minhas plantinhas. Essa é uma ráfia. Que eu comprei na cidade onde eu morava. E 15 reais nessa ráfia, gente. Eu achava bem bonita. E olha como que tá aqui, ó. Cheio de florzinha, gente. Essa aqui é aquela plantinha que ficava na loja. Olha, que lindas. Essa aqui eu replantei. Ela tá meio capenga, tadinha. Ela vai ficar bonita também, no nome de Jesus. Então é isso. Vou almoçar agora, dar comida pra neném. E quando eu for tirar as fotos, eu volto com vocês, tá? Oi, oi, meninas. Outro dia por aqui. Ontem eu precisei sair. É... Lavei o cabelo, né, gente? Aleluia. Aproveitei que só tava bem quente pra secar o cabelo. Lavei ontem antes de sair. E já tô aqui, gente. Aqui nos preparativos das fotos, ó. Algumas das meninas me perguntaram como que eu faço as fotos, né? Como que eu faço o catálogo também. Vou aproveitar pra colocar tudo nesse vídeo e mostrar pra vocês, tá? Fala oi pra tia. Fala oi, tia. Oi. Tá aqui, gente. Acabou de acordar. Hoje eu já deixei tudo arrumado enquanto ela tava dormindo, né? Lavei a louça. Lavei lá fora. Falta só eu varrer o chão agora e arrumar o meu quarto que ela acabou de acordar. Aí vou lá. Já dobrei a coberta. Falta só esticar os lençolos. E, gente, antes, né, de eu ir lá arrumar, vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço as fotos aqui do catálogo, tá? Então, gente, ó, mostrando pra vocês aqui como que é que eu faço as fotos, tá? Depois eu vou deixar uma foto no cantinho pra vocês verem como é que fica o resultado final da foto. Essa aqui é uma plantinha que eu ganhei da minha sogra de presente. Ela tava só o cotoquinho e já tá crescendo, né? No copinho mesmo que ela me deu, ela ganhou de lembrancinha no culto das mulheres que ela foi. Pegou uma pra ela e uma pra mim. Aí eu tô cuidando da plantinha e utilizo ela pras fotos, tá? Peguei uma sacola, né, de cada cor aqui da loja. Eu uso essas duas aqui pra mandar as peças menores pras clientes. E o cabidinho que vem nas roupinhas mesmo pra poder tirar a foto. Então, ó, esse aqui é o tapete que eu usava no provador da loja física, tá? E a foto fica mais ou menos assim. Imagina, gente, ó, lógico que não vai ser com um produto assim, tá? Mas poderia ser também, ó. Vou tirar a foto da naninha. Só pra vocês verem como é que fica, ó. Tá vendo? Aí como a naninha é meio marrom e o fundo aqui marrom, ó, não destacou tanto o produto. Mas essa é a ideia. Vou deixar passando aí pra vocês algumas fotos que eu já coloquei no catálogo, tá? E pra vocês terem ideias, né, do que fazer, do que utilizar, gente. Vou até mostrar pra vocês, ó. Eu tinha esse caixote. Esse é o quintal da minha casa, tá? Tinha esse caixote aqui no fundo de casa. Ele tava sujinho, gente. Eu lavei ele, coloquei ele aqui no sol pra secar, porque eu quero utilizar ele nas fotos dos calçados. Então, ele ainda tá úmido aqui, ó. Aí tá aqui no sol pra poder secar. E eu vou utilizar ele também. E é sobre isso, gente. Vocês usarem o que vocês têm, sabe? Não é, ai, não tem dinheiro pra investir. É o vasinho de flor. É até uma tábua de carne que você tiver aí. Você que vai ver que vai ficar legal, né? Que vai destacar seu produto. Cristal. Olha, eu tô até pensando aqui, ó. Esse aqui é o meu balcão, né? Posso utilizar ele também pra foto. Que ele tá bem conservado. Tá vendo? É assim, utiliza o cantinho que você acha que dá aí na sua casa. Itens de decoração que você tem, que você acha que vai chamar atenção. Olha o catálogo de fornecedor, né? Como que são tiradas as fotos. Pra vocês terem ideias, tá? Então, eu vou gravar a tela mostrando pra vocês o catálogo aqui da loja. Como que é feito, tá? E vou deixar tudo explicadinho pra vocês. Meninas, então, tô aqui no WhatsApp da loja. Eu utilizo no WhatsApp da loja o WhatsApp Business, tá? Que é próprio mesmo pra quem tem loja. Algum tipo de empreendimento, tá bom? Lá você consegue alterar a mensagem de saudação. Mensagem de ausência quando está fora do seu horário de atendimento. Mandei um e aí pra vocês verem como que é a mensagem de saudação da minha loja. Tá bom? Aí, se vocês quiserem dicas de como montar, né, mensagens, vocês deixam nos comentários que eu faço pra um próximo vídeo. Pra postar pra vocês, tá bom? Aí, tem o link aí do catálogo. Tem o link do grupo VIP. E vamos lá, ó. Apertar aqui no catálogo. Esse é o catálogo da minha loja. Tem a linha Baby arrumadinha, ó. Mostrar tudo. Essas são as peças que, por enquanto, estão salvas no catálogo da linha mais arrumadinha. Básico. Por enquanto, tem somente esses dois modelinhos de macacão. Aqui, gente, recados importantes. Vou mostrar pra vocês também, ó. Isso aqui é as imagens que eu fiz no Canva, tá? Falando sobre horário de atendimento. Sobre entrega. Sobre forma de pagamento. Sobre o tempo de reserva, ó. Reservas são feitas somente por 24 horas. E caso não haja retorno, voltam à venda. Aqui, sobre as taxas, né? De entrega. Sobre caso a pessoa quiser vir retirar. Pra ela poder me avisar com antecedência. E agora, vamos pras peças que é o que vocês querem ver, né? E aqui embaixo, gente, fica todos os itens, tá? Que eu coloquei no catálogo. Mostrando pra vocês aqui, ó. Você seleciona as fotos que você quer colocar da produto. Esses aqui são fotos do fornecedor, tá? Que eu tirei print e coloquei no meu catálogo. E coloco lá a descrição. Conjunto cropped e short laço com faixinha de cabelo. O valor. Aqui na descrição, gente, vocês tentam colocar o máximo de detalhes possíveis. O que que eu coloquei? No tecido é de tectel. Tem detalhe de laço no cropped. Detalhe de amarração no short. Acompanhe a faixinha de cabelo. Disponível um tamanho único que veste de 7 a 12 meses. Na cor branco e rosa bebê. Gente, isso aqui é de extrema importância, tá? Pra você que não tem loja física. Isso aqui é onde a pessoa vai conhecer a sua peça antes de comprar. Então, coloque o máximo de detalhes possíveis daquela mercadoria que você vai tá colocando no seu catálogo. Isso aqui é a foto da mercadoria que eu comprei e eu tirei a foto aqui na minha casa, ó. O máximo de detalhes possíveis, tá vendo? Tirei foto do conjunto como um todo. As duas sacolinhas que eu falei pra vocês, né? Coloridas, a plantinha. Aqui tirei foto bem de pertinho do short, pra pessoa ver que tem uma aplicaçãozinha de couro. O tecido canelado. E que tem uma aplicaçãozinha aqui em cima. No bóre. Bóre em algodão. Essa aplicação é em glitter. Então, tenta a gente tirar foto bem próximo, bem próximo dos detalhes. Um que eu gostei bastante, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, por exemplo, ó. Foto do conjunto como um todo. Vai lá mostrar pra Tatal. Gente, não repara no barulho que a neném tá comigo. Aqui tirei foto do bordado do bóre, né? Que é um detalhe importante. O cliente precisa saber que tem esse detalhe. Aqui, o tecido. Tá vendo que dá pra ver bem o tipo de tecido que é o short. O detalhe de babado no short. Isso aqui é de extrema importância, gente. Vocês fotografarem e colocarem nos detalhes, tá? Então, é esse. Esse aqui é o catálogo da minha loja. Se vocês tiverem dúvidas de como fazer, é só deixar nos comentários que eu trago pra um próximo vídeo, tá bom? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!